Opa, e aí? Então, recentemente vazou aí 6 itens grátis que vai tá vindo pro Roblox e, mano, dessa vez eu me surpreendi de verdade, cara. Porque, basicamente, os itens são muito bonitos e já tem data marcada de quando vai vir os itens. Então, cara, você pode ficar tranquilo que eu vou tá te falando tudo aqui, mano. E, tipo, o melhor ainda, que a gente sabe quando vai vir os itens e é tudo confirmado, beleza? Então, cara, muito bom, finalmente o Roblox saiu aí da greve, mano, e vai tá trazendo os itens que faltam, mano, muito legal. E, cara, vamos tá esperando aí, né, porque quando chegar, comenta aí se vocês querem que eu grava. Porque eu tô meio distanciado de gravar itens grátis, essas coisas, então comenta aí se vocês querem, beleza? Mas, basicamente, é isso, cara. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino que me ajuda muito, beleza? Eu vou tá te mostrando aqui todos os itens, mano, porque é seis, mano. Ah, lembrando, dois desses itens é uma camisa e uma calça. Então, meio que é, tipo, muito bom, porque vamos supor que você não tem Robux pra comprar uma skin. Então, agora você vai ter a roupa, mano, muito legal. Então, vai dar pra fazer umas combinações e já vai tá muito bonito, de verdade, cara. Mas é isso, cara. Se você gostar, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. E é isso, cara. Vamos parar de relaxar aqui. E vamos lá, que eu vou te mostrar tudo, mano, porque são seis itens grátis. E, cara, dessa vez o Robux caprichou, mano. De verdade, eu achei muito legal os itens. E eu vou tá te mostrando tudo aqui pra você ver, beleza? O evento, se eu não me engano, o nome é Brox Award, cara. Eu já ouvi falar desse negócio, só que eu não lembro muito bem, cara. Então, basicamente, vai ser daqui sete dias, mano, o evento. Então, daqui sete dias, evento novo, itens grátis, já marca aí na sua agenda, beleza, mano? Então, é isso, cara. Vamos parar de enrolação aqui. Vamos lá, que eu vou tá mostrando todos os itens pra você, beleza? Tá, basicamente, o primeiro item aí é uma mochila, cara. Olha como começa, mano, já com uma mochila. Então, vocês podem ver que os itens aqui são bons de verdade, mano. Tem até uma face no meio, cara. E, tipo, é uma face muito bonita, né? Qualquer vez, se não, é muito bonita. Então, cara, seu avatar vai ficar muito top, beleza? Então, é isso, cara. Basicamente, é uma mochila muito legal, mano. É, tipo, até que simples, cara. Só que tem uns detalhes muito legais, que é, tipo, de uma pipoca, de um boneco, eu acho. De um refrigerante que tem lá, mano, muito legal. E eu acho que vai ficar muito legal no seu avatar, beleza? Então, é isso. Vai estar passando na tela agora a mochila. E o que vocês acham, mano? Nossa, top demais, cara. Bom, a minha skin é padrão lá, o Tigre do canal. Então, eu não vou usar isso, infelizmente. Porque eu não vou tirar a minha skin, né, cara? Porque é do canal, muito legal, mano. E eu já uso uma mochila que é a bazuca, mano. A bazuca muito top. Mas você que quiser estar usando, mano, eu recomendo. Porque isso é muito legal, cara. De verdade. Tá, o próximo item é um item estranho. Só que eu achei até que legal, cara. Não é um dos melhores itens, mas eu achei muito bacana. Basicamente, é meio que um cubo, velho. Eu não sei explicar isso direito, mas é um negócio quadrado que vai ficar na sua cabeça, cara. E, mano, é isso, cara. Eu acho que vai ficar na cabeça. Talvez fique no ombro ou na mão, não sei. Mas eu acho que vai ficar na cabeça, cara. Comenta aí o que vocês acham. Porque, mano, esse item é muito diferente, muito estranho, cara. De verdade. Mas eu achei bonitinho até. Só não sei se vai ficar legal no Avatar, né? Imagina você assim, andando do nada. Alguém te olha com um cubo na cabeça. Mas é um item muito legalzinho, muito bonitinho. Que eu gostei bastante, cara. Só que eu ainda prefiro a mochila, né? Então, basicamente, é isso. Comenta aí o que você achou. Porque eu quero saber, mano. Porque esse item é muito estranho, cara. Mas é legal ao mesmo tempo, eu achei. Tá, o próximo item é roupas agora, mano. As roupas que eu falei no começo do vídeo. Que vai dar pra você estar usando, mano. Se eu não me engano, ele já deram roupa. Num evento passado lá, que era do Headplay 2. Não sei direito, mas agora eles estão trazendo esse sistema de dar roupa de graça de novo, mano. Vai estar passando na tela agora, mano, a calça, velho. E o que vocês acharam da calça? Meio que a camisa e a calça vai combinar. Vocês vão ver. E, mano, eu achei legal. Eu só não vou usar. Porque, como eu disse lá atrás, minha skin do canal padrão eu não troco. Então, mano. Você que quer usar, eu recomendo. Porque é muito da hora. Agora a camisa, mano. Vai estar passando na tela a camisa pra vocês verem, mano. E essa camisa meio que combina assim, cara. Cacauz, então meio que é a roupa combinando. Eu, particularmente, não gosto dessas roupas assim, não. Bom, não sei, né. Talvez você goste. Mas é uma roupa muito legalzinha. E, cara, eu recomendo você usar se você não tiver outra. Porque é muito bonitinha, beleza? Então é isso, cara. Agora vamos lá pros próximos itens. Porque se a roupa tá legal, agora entra nos melhores itens mesmo, mano. Que, basicamente, é a face, mano. O melhor item dessa lista eu achei muito bonito de verdade. Tá, vamos lá. Seguinte, a face, na minha opinião, é mais pra menina. Mas quem é menino também pode usar. Porque é uma face muito bonita, mano. Eu gostei bastante. Eu admito, cara. Eu acho que eu vou usar um pouquinho. Porque eu realmente achei bonito, mano. Vai estar passando na tela agora, mano. E o que vocês acham? Comenta aí. Porque eu achei uma coisa muito linda. De verdade mesmo, mano. Que face legal, mano. Tipo, é uma face muito bonita. Tem uma estrela do lado, mano. O olho e a cor, mano. Eu achei muito bonito de verdade, cara. Então, mano. O que vocês acharam? Comenta aí. Porque essa eu tô curioso, mano. Porque eu acho que o Roblox nunca deu face grátis, mano. Bom, eu acho, né. Não sei. E, cara. É uma face muito bonita, mano. Meu Deus, velho. O que é isso, mano? Finalmente o Roblox tá dando uns itens legais. Então é isso, cara. O que você achou? Comenta aí. E já vamos lá pro próximo item, mano. Porque tá acabando, cara. Infelizmente é o último item aí da nossa lista. Mas dá nada não, mano. Pelo menos eu acho que todo mundo gostou aí dos itens, cara. Tá, o próximo item também não é um dos melhores, mano. Na minha opinião, eu acho que é o mais feinho. Juntou com aquele cubo lá, mano. Com aquele quadrado. Mas é um item legal de se usar também. Que é um chapéu, mano. Mas, tipo, não é um chapéu de boné, não. Se fosse isso, seria muito bonito. É um chapéu de... Sei lá, mano. Que chapéu é esse, cara? Mas é isso. Vai estar fazendo a tela agora. E o que vocês acharam, mano? Cara, é um chapéu legalzinho. Pá, tem a logo lá. A Brox Award. Tem tudo. Mas a forma do chapéu, eu não achei muito legal, não. Se fosse um boné, eu acharia mais legalzinho, mano. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Porque eu gosto de saber a opinião de vocês. E, na minha opinião, esse é um dos piorzinhos itens da lista, mano. Eu acho que é o pior, ou aquele cubo é o pior, não sei. O pior tá entre os dois aí, eu tô na dúvida. Mas, mesmo assim, cara, não importa. Todos os itens são bonitos. E são gratis, né? O que é melhor ainda, mano, já vem de brinde pra gente, né? Então, cara, conta aí. Daqui sete dias, provavelmente, já vai estar vindo os itens, beleza? Então, basicamente, esse é o meu vídeo, cara. O que você achou, mano? Comenta aí o que você achou dos itens. O que você achou do vídeo, mano? Bom, os itens são muito legais. Mas, eu acho que, cara, eu me surpreendi de verdade. Porque, quando eu vi esses itens, mano, eu fiquei surpreendido. Eu confesso. Porque, mano, fazia tempo que o Roblox não trazia itens, assim, legais. E, tipo, o Roblox meio que tava de greve, assim, recentemente. Tinha saído alguns itens, assim. Só que não era aquelas coisas, não. Agora que tá vindo um evento de verdade. Que é esse do Blox Award, mano. E eu gostei bastante, eu confesso, mano. E eu espero que seja um evento muito bom. E não seja tão difícil de pegar, mano. Porque, assim, vai facilitar bastante da gente pegar, né, cara? Então, basicamente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. Que vai ajudar muito, de verdade. Aí, na descrição, tem o canal de clipes da Família X. Então, se você quiser passar lá, beleza, mano? Deixa o like, se inscreve lá no canal. Então, é isso, cara. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu falei demais. Mas, é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho